E aí galera, Tubarão na área, trazendo pra vocês hoje mais uma vez vídeo de FeedGrow, galera, o vídeo de hoje tá sensacional, porque hoje nós vamos jogar com peixe esqueleto, tubarão esqueleto, como vocês quiserem chamar, beleza? Vai ser insana essa gameplay, vai ser topzera demais, vocês já tinham pedido há muito tempo atrás, e hoje eu vou tá trazendo pra vocês, então vá botando aquele like, se inscreve no canal, porque a gameplay de hoje vai ser fodástica! Vambora galera, vambora pra gameplay, porque eu quero ver como o bicho é no oceano, cara, vai ser nesse aqui ó, no Great, valeu? Então rapaziada, acabamos de nascer, acabamos de nascer, vamos com tudo, vamos, vamos, vamos ver se a gente consegue se divertir aqui, tá galera? Se divertir aqui, 10 minutinhos, 10 minutinhos de alegria, beleza? O que que tem ali embaixo? Caraca, tem uns caranguejão boladão, a gente não consegue pegar, eu tenho que ir pra um lugar onde a gente consegue pegar comida, tipo estrela, essas paradas assim, tá? Aqui ó, olha quanta carne tem aqui galera, olha quanta carne tem aqui, vamos encarar esse puto aqui, vamos pegar aqui pertinho dele aqui ó, vambora aqui ó, ó, vamos ver se ele não vai pegar a gente, a gente fica aqui comendo aqui as paradinhas aqui no miudinho aqui ó, vambora, vamos lá, se ele não vier aqui ó, ó, até, vamos ficar aqui no sapatinho, tá no comecinho do jogo, não custa nada! Beleza, show de bola, acho que ele não consegue pegar a gente aqui não galera, a gente aqui embaixo e aqui não, beleza, vamos comendo tudo aqui ó, ha ha ha, moleque, que a gente vai ficar grandão, ele vai pegar a gente quando a gente for sair daqui ó, beleza, show de bola, vambora, vamos ver, ó, ó, isso garoto, pega aí ó, nível 4 já, que que isso moleque? Toma como? Boladão ó, vamos comendo tudo aí galera, vamos comendo tudo aí, é, 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 não é todo dia que a gente encontra uma paradinha dessa daqui, é muita sorte né, beleza, show, nível 5, nível 5, pega aí ó, tuba, pega aí ó, beleza, show, vambora, vambora, ó, mete o pé, tuba, mete o pé pra gente poder ver, ó, ó, ele tá vindo atrás da gente, olha lá, safado, ele quer pegar a gente, ah, mete o pé, tuba, mete o pé, a gente é mais rápido que ele, Rapaz, será que ele tá morto, rapaz? Olha ali, tá vivo, ó, o Megalodão vai pegar ele, ó, o Megalodão vai pegar ele ó, com força ó, caraca, chacolhejou longe, que isso mano, dá aí ó, já era pra gente aqui, Pegou igual um saco de batata, mané, ó, já tão conseguindo umas paradinhas aqui hein galera, ó, ó, conseguindo matar uns tubarãozinhos aqui ó, he he he, vem filho, foge não, fugiu, fugiu da gente, nível 13 tá rapaziada, nível 13, tamo bem na fita aqui ó, só que ele é grandão né cara, ele é grandão, acho que não vai dar pra pegar ele não. Pega ele, pega ele, tuba, pega ele, tuba, pega ele, tuba, pega ele, tuba, destrói ele, não deixa ele te bate, tipo canholo, mete o pé, tuba, mete o pé, boa moleque, boa, 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 caraca, já matei ele não, matei ele não, cara, dei muita porrada nele galera, muita, 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 boa moleque, ha ha ha, moleque, que isso parceiro, nível 18, tamo como, ha ha ha, vai tomar-lhe o bote, ó, ó, tomou, já era, já era, caraca, ele mandou muito dano malandro, pega ele tuba, pega ele, ha ha ha, já era parceiro, já era, virou presunto, virou presunto moleque, aí sim parceiro, nível 22, Vambora aqui pro papai, vem, vem aqui pro papai, vem, vem bebezinho, vem, vem bebezinho, vem, agora nem vem, nem vem, vira mais de frente, né galera, boa, boa, arranca aí, ó, tamo tirando, rapaz, ele tira muita vida nossa ainda, tá, 32, 24, 23, já era parceiro, já caiu, já caiu, já morreu, é de frente mesmo que a gente pega, Boa, 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 mais aqui galera, mais aqui, ó, agora já era cara, nível, ó, não dá, não dá pra tu, não dá, cara, ele mastiga muito rápido, olha isso, hi 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 hi, nível 26, galera, nível 26, pega aí, ó, ele tá tentando vir aqui, ó, na covardia parceiro, tá tentando vir na covardia, beleza, show, show, show de bola, aqui a Leviathan aqui galera, Caraca, a Leviathan tá pegando todo mundo ali, ó, olha isso, os tragos que ela tá fazendo, ela vai virar ainda, vamos de frente, cara, vamos de frente com a Leviathan, ó, boa, moleque, olha isso galera, no rabo dela, 200 e pouco, não dá mais pra ela não galera, não dá mais pra ela não, já matamos até a Beluguinha, beleza, beleza, Beluguinha atrapalhou a gente, né galera? Boa, moleque, olha isso, parceiro, pega aí, vamos pegar essa carne aqui galera, vamos pegar essa carne aqui, que a, depois a gente pega a Leviathan lá galera, que é muita carne aqui, tomo nível 48, a gente não tá nem conseguindo mais andar cara, que a gente vai pegar a Leviathan lá, hein, vambora, pega aí, show, lá, eu vou pegar vocês porra, tá querendo pegar minha comida porra? Eu vou deixar vocês porra, vai deixar vocês porra, caraca, olha isso, malandro, ele não consegue nem se mexer, beleza, show de bola, vambora, nível 49, pega aí, tuba, nível 51, boa, moleque, vamos pegar ela, cara, ela tá pra lá, ela tá pra lá, será que dá pra gente enfrentar o Megalodon, cara? Acho que eu só vou matar essa Leviathan aqui, outro dia a gente pega o Megalodon, ele tá muito lento, cara, tá muito lento mesmo, olha isso, ela ali, vambora, tuba, pega ela, caraca, malandro, aí, até sumiu ela, que ela tá mais rápida que a gente, ela, renderizou ali, beleza, show de bola, Será que ela tá indo por cima aqui, ela? Como que ela tá indo por cima? Ah, tá, tá nadando pra lá, beleza, show de bola, ela deve ser mais rápida que a gente, né? Vambora, senti uma palhaçada aqui, me mordendo, olha lá, me mordendo, ihihi, toma, hahaha, porra, Leviathan tá fugindo, galera, olha lá, tá indo lá pro Megalodon, aí o couro come, vambora, 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 tuba, ela tá querendo virar pra cá, mas eu não vou deixar, ó, não vou deixar. Ó, e ela vai pegar, caraca, pegou, malandro Olha lá, uma mordida só Ela matou ele Ah, já largou a comida ali pra mim Vambora, pega ela de frente Pega ela de frente E ela veio correr, hein, ela correu, hein, galera É mano a mano Caraca, ela tira 500 e pouco, vou morrer, galera Vou morrer, que isso Caraca, quase, rapaziada Vocês viram isso 500 e pouco, cara Mas eu tô com 2 mil e pouco de vida Vamos tentar achar o megalodon Vamos pegar aquela carne ali e vamos tentar achar o megalodon Ó o megalodon ali, galera Ó o megalodon ali, vamos pro x1 com ele, rapaziada Ele tá tentando pegar lá, ó Será que ele vai conseguir pegar ou eu vou pegar ele por trás Vamos lá, vamos lá Tomara que ele não consiga pegar, que ali não vai dar tempo dele ver a gente, cara Não vai dar tempo dele ver a gente aqui E não vamos pegar ele por trás aqui, beleza Vamos fazer um x1 aqui, bonito, cara Megalodon Versus esqueleto Ó Ele tá ali, ó Não tá conseguindo pegar Pegou Acho que agora pegou Não consigo pegar, tá vendo Vambora, vambora Ele vai vir de frente, galera Ele vai vir de frente Ele já largou outro Ele já largou outro Vamos de frente, galera Vamos de frente Beleza Show de bola Vambora, tuba De frente com ele, tuba De frente De frente com ele, tuba De frente com ele Arrasa ele, tuba Arrasa ele Ah, moleque Toma, seu puto Toma, seu puto Ah lá ele, malandro Vamos de frente de novo Toma Cara, o jogo é incrível Esse jogo é incrível Vem aqui, parceiro Vem aqui, ó Vem aqui pra tu sentir Vem aqui, seu puto Vem Tamanho da boca do esqueleto Vem Vem, garoto Vem aqui, mano A mano, parceiro Não foge, não Vem agora É agora Toma 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 Caraca, deu dano pra caraca Na gente aqui Tem que morder rápido Beleza, moleque Vambora, tuba Tem que se morder ele rápido Tem que morder ele rápido Isso aí, tuba Isso aí Morde ele rápido Que é o couro come Beleza, show Isso aí, ó Bocanha ele Bocanha Ah, é ele aqui Toma, seu puto Toma Toma, moleque Caraca, você é nas minhas costas Ele tá correndo de mim? Ele tá correndo de mim, galera Não, ele foi atrás do outro Tá vendo aí, ó Ele foi atrás do outro Vem, parceiro Vem Quatro mil Caraca, tô muito pesado, cara Tô muito pesado Vem aqui, bebê Vem aqui, garoto Toma Toma, seu puto Toma, seu puto É mordida rápida É mordida rápida Toma Caraca, ele foi em cima de mim Nesse em cima de mim Caraca, tuba Nós tomamos muito grande, tuba Toma Nós tomamos muito grande, parceiro Nível 100, eu paro Nível 100, eu paro Beleza, show de bola Caraca, moleque Olha isso Cadê ele? Aqui, galera Aqui, ó Aqui, boa Vambora Nível 78 Beleza, show de bola Toma, moleque Ah, moleque Toma Cadê ele? Aqui, aqui Caraca, tamo destruindo ele, malandro Que isso? Nível 84, galera Toma Toma Cadê ele? Cadê ele? Agora vai pegar a gente por trás Vai pegar a gente por trás, galera Ele quer a carne ali, ó Ele quer a carne ali, ó Mas ele morde, hein, galera Ele morde, hein Beleza, aqui, ó Ó, ó, ó Pega tudo aqui, ó Vamos deixar nada pra ele Toma Toma mordida Toma mordida Toma Moleque Toma mordida, seu puto Ih, rapaz Ele tá vindo aqui, ó, galera Toma Caraca, tá nascendo muito rápido É muito perto da gente aqui, cara Nível 93 E ele não desiste das mortes, não, malandro, ó Agora deu ruim Agora deu ruim Agora deu ruim Ah, deu ruim nada Peguei ele aqui Bonito Beleza, show de bola Pega tudo aí, tuba Pega tudo aí Vamos lá Caraca, agora ele Pega ele aqui Caraca, moleque Quase que eu morro Nível 100 Nível 99 Nível 100 Moleque Mete o pé, tuba Toma Que isso, malandro Aí Ele ficou muito grande, cara Olha isso Seu puto Cara, a boca dele tá tão grande, cara Tá tão grande Que tá pegando o megalodon De qualquer jeito E o megalodon vem, cara O megalodon vem pra cima Ó Matei, galera Matei o megalodon Olha isso Vai comer não Não vai comer, parceiro Olha isso Toma É, galera Eu vou deixar o megalodon me matar, galera Vou deixar o megalodon me matar aqui Valeu Porque Nível 105 Pega aí, ó Beleza Show de bola Show de bola Então, rapaziada Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo Tamo junto Abração Fui